Bom pessoal do 100% Motor, eu sou o Sérgio Performance, para quem não sabe, aqui na minha oficina sempre aparecem alguns serviços de carros diferentes, carro antigo, porque muita gente não quer fazer ou não sabe, sei lá. Então, por acaso, hoje na oficina eu tenho dois Mustangs antigos, esse é um 68, que esse cliente meu tem ele há muitos anos, restaurou esse carro e eu já fiz o motor desse carro, acho que há pelo menos uns oito anos atrás, e mantivemos o carro carburado. Ele andou um tempo com o carro e agora ele resolveu fazer um upgrade. Então, o estado geral do carro é o mesmo que estava quando reformou, quando eu fiz o motor, o motor inclusive é o mesmo, eu não abri novamente. O que nós fizemos começou pela suspensão, montamos um sistema de suspensão com bandejas diferentes, amortizador para o over, para mudar a regulagem, barra estabilizadora maior, mudou o alinhamento, fez um monte de coisa na suspensão, fizemos um upgrade de freio, ele tem freios maiores na frente, com disco traseiro, e aí estamos fazendo o upgrade do motor. O que a gente resolveu fazer aqui, com a primeira preparação carburado, ele já tinha um problema de aquecimento, que é comum em todo Mustang antigo. Então foi feito um radiador novo maior, para sanar o problema do aquecimento. E aí agora nós mudamos o coletor de admissão, instalamos uma injeção multibico com multibobina, para fazer um gerenciamento melhor, e o carro gerar um pouco mais de cavalo, e acabou gerando. A gente tem a leitura dele, se não me falha a memória, tem 340, 350 cavalos, tem agora o motor. Não é muito bravo, mas é uma boa potência, porque um motor desse com essa potência gera mais de 50 kg de torque, e fica divertido para andar no dia a dia. Você vê que o carro é bem bonito, é bem montado, e a gente fez uma instalação, acabou optando pela praticidade, até pela eficiência mesmo, usou uma injeção nacional, foi até que montada na coluna de direção, que ela já consegue fazer sequencial. E essa foi por isso que a gente optou, multibico e multibobina, com uma injeção boa. E é isso aí que temos agora. Daqui a pouco vocês vão ver um outro Mustang, só que com um projeto diferente.